Eu agradeço a Deus por existir você, por fazer nascer um amor, eu não sei de mim o que seria sem a tua voz, porque entre nós, você que é meu sonho de amor e verdade, você que é o resumo da felicidade, você que dá asas a minha loucura, que me faz viajarei cantora, eu só quero amar você, que é meu sonho de amor e verdade, você que é o resumo da felicidade, você que é o resumo da felicidade, você que dá asas a minha loucura, que me faz viajarei cantora, eu só quero amar você, a nossa vida nunca vai ser singular, sempre vou chamar você, quando precisar de um ombro amigo, vamos conversar, quero abraçar você, que é meu sonho de amor e verdade, você que é o resumo da felicidade, você que dá asas a minha loucura, que me faz viajarei cantora, eu só quero amar você, que é meu sonho de amor e verdade, você que é o resumo da felicidade, você que dá asas a minha loucura, que me faz viajarei cantora, eu só quero amar você, Beleza?